Você sabia que a bandeja faz parte de um subconjunto do sistema de suspensão dos veículos? A bandeja trabalha em harmonia com componentes da suspensão, ligando a roda ao chassi do veículo, ajudando na estabilidade, conforto e segurança. Barulho na suspensão, perda de estabilidade e desgaste irregular dos pneus? Talvez seja a hora de trocar a bandeja. Consulte seu mecânico. Peça com segurança, peça perfecte! Legenda Adriana Zanotto